Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Fala Maju, e hoje eu tenho uma convidada queridíssima, Camila Coutinho, obrigada por ter vindo. Eu tô super feliz de estar aqui. Muito obrigada. Tava comentando que a gente não se vê há muito tempo, mas que eu sempre acompanhei, enfim, admiro o super, então tô feliz. Obrigada por ter vindo. Bom, já vamos começar, então, falando desse tempo, né, porque eu não lembrava que fazia quase sete anos, provavelmente sete anos já, que a gente não se via pessoalmente. É porque eu acho que a gente se vê pelo Instagram, então não parece que é tanto tempo, né? Sim. Existe essa coisa de amizade do Instagram, né, de você ver a pessoa e você tem uma sensação que convive, mas também o algoritmo de vez em quando tá afim de te mostrar, tem hora que ele pega a pessoa e joga pro celular. É, você fala, mas que saudade dessa pessoa, ela sumiu, né? Mas a gente se seguia, e aí teve a segunda edição da Casa dos Youtubers, que você foi. Sim. Mas a gente se conhecia pessoalmente super rápido. Sim. E aí acho que num período de sete anos, eu já trabalho com isso há dezessete, você também há muito tempo, a gente vai mudando, né? Eu brinco que é tipo Harry Potter, quando você vê, é outra pessoa, né? É, é total. Não, inclusive você começou, você acabou de me dar essa informação, eu achava que era menos, mas dezessete anos. Eu acho que esse ano foi às dezoito. Eu meio que parei de conversar. Não, você meio que criou a internet. Então, como foi pra você criar a internet? A internet não, mas o formato blogueira, sim. Eu falo que tipo, claro, eu acho que na internet não é quem faz primeiro, é quem faz melhor e vai melhorando o formato. Não existe muito cópia no ambiente da internet, eu não sou muito apegada às coisas que eu crio. Mas eu realmente, eu tenho essa coisa do feeling e eu era a pessoa certa na hora certa nesse sentido. Então, todos esses formatos que a gente vive hoje em dia com a naturalidade, look do dia, lembra do esmalte da semana, umas coisas assim, foram coisas que eu criei, tipo assim. Que legal. Porque quando eu comecei o blog, não tinha a história da blogueira, era o blog. Então, foram todos os formatos que surgiram naquele caldeirão ali, foram sendo implementados, melhorados, etc. Até a história do reality, da casa dos youtubers que hoje em dia se faz com casa de TikTok. Então, a gente colocou muitos formatos na rua e educou muito o mercado, assim, com o GE, né? Sim. Eu sou super orgulhosa disso. Mas também adoro que a internet é tipo, cada um pega ali um pedaço daqui, um pedaço daqui. Acho que a criatividade, ela é isso, né? Você vai criando as suas próprias coisas com fragmentos das coisas dos outros. Exato. Não, mas essa informação de que você foi uma das pioneiras é uma grande informação. Porque, como que, qual foi a ideia de criar o blog? O que você fazia antes que fez você, tipo, hum, acho que eu vou criar um site. E outra pergunta já, junto com essa, foi você que criou exatamente, tipo, HTTP, dois pontos, barra, barra. Vou te falar. Eu queria ser estilista. Eu era a maior perua da escola, sempre fui, eu adorava. Tudo que era de criatividade. Então, o livro do ano fui eu que fiz com ilustração minha de caneta Bic. Então, eu sempre fui uma criança muito criativa. Então, era meio que, assim, claro que eu vou trabalhar com alguma coisa nesse sentido. Minha família sempre me apoiou muito e tal. Então, foi uma coisa meio natural. Só que aí eu queria ser estilista e criar estampa. E aí eu só tive um emprego antes disso, que era uma marca de surfwear, antes do blog. E eu comecei o blog fazendo estágio nessa marca. E eu comecei pra falar de fofoca com as minhas amigas. Então, os personagens eram a Paris Hilton, a Lindsay Lohan, aquelas It Girls da época. E eu lá ganhando o meu salário no estágio e o blog andando e todo mundo me zoando do blog. Tinha gente dentro do meu estágio que me zoava muito. Eu sofria um pouco de bullying no estágio. E hoje são seus fãs, mas... É, recebendo esse mês aí, pedindo desculpa. Muito bem. Só que eu sempre fui muito firme, assim. Então, o entorno me zoando. E eu assim, gente, eu estou amando fazer isso. Eu continuei. E aí, quando eu tive um anunciante que cobria o meu salário de lá, eu já saí. Porque eu não pagava a conta, vivia na casa da minha mãe. E aí fui profissionalizando ali a história. Aí eu fiz, registrei o domínio, né? Tinha um cara lá que fazia uns sites lá em Recife. Eu paguei ele para fazer o meu layout e fazia a marca. Custou R$400, tudo. O site, a marca... Meu Deus, realmente 17 anos atrás. Porque hoje em dia é caríssimo criar um site. É. E aí foi assim que começou. Mas como que você pensava nesses conteúdos? Porque hoje em dia a gente tem muitas referências, né? Então, por exemplo, eu criei um site agora, depois de muitos anos sem ter um site. Que a ideia era ter conteúdos de blog, mas que a pessoa conseguisse me achar tudo o que eu faço lá. Então, tipo, a Maju tem podcast, ela acha o podcast lá. A Maju gosta de fazer playlists de música, tem. Então, para não ficar tudo espalhado, né? Porque eu tenho muitas redes. Não muitas, né? Eu não tenho Facebook, mas tem Twitter, TikTok, Instagram. Você ativa nessas todas. Sim. Então, eu falei, por que não colocar tudo aqui? E é muito difícil, né? Só que, por exemplo, eu tenho referências hoje. Porque eu consigo pesquisar, tipo, dicas do que fazer num blog, do que não fazer, como montar uma Maju. Você simplesmente teve uma... Foi assim, eu gostava de blogs. A minha referência única eram blogs de celebridades gringas, que era o que existia. No Brasil, o blog que existia era diário. Você sabe como era aquele diarinho e tal. Que você fazia o HTTP do texto, o coding, né? Do texto. E eu era maníaca. Sempre fui maníaca por revista e por diagramação. Então, revistas gringas, assim. Seven Tint, In Vogue. Eu devorava aquilo. E eu comprava todas. Na época, caríssimo, né? Porque era importado. Era tipo, sei lá, 50, 60 reais. Uma revista eu comprava. E aí, eu autodidato no Photoshop. Eu criei o blog, Blogspot, normalzão mesmo. A inspiração era os blogs de celebridades gringos. Mas aí, depois de um tempo, eu comecei a brincar com esses formatos de revista, que era coisa que eu consumia muito. E fazer na marra, no Photoshop, aqueles layouts. Eu copiava os layouts. Depois eu comecei a criar. Mas, de início, eu copiava. E eu fazia, tipo, demorava horas fazendo lá as montagens. Sabe, estilo de produto. Sim. Eu não sabia nem tirar o fundo. Eu ia apagando. Então, assim, eu fui autodidata fazendo. Foi engraçado. Teve um dia, eu encontrei com uma pessoa que trabalhava em alguma... Era a TAM ou era a Gol, que tinha uma revista. E aí, falaram assim, Nossa, você é a menina que copiou os layouts da nossa revista no blog. Mentira. Tudo que era layout bonito, eu guardava e copiava treinando, né? Maravilhoso. E aí, foi isso. Eu comecei a, tipo, refinar os assuntos à medida que eu ia amadurecendo. Sim. Mas eu não tinha muita referência. Não tinha referência de outros blogs. Então, era tudo muito da minha cabeça. A história do look do dia. A minha irmã é fotógrafa. Então, a primeira câmera que ela ganhou, a gente desceu no prédio e fez umas fotos. Que legal. Eu tenho até hoje na minha geladeira. E aí, eu meio que ia inventando ali os formatos, as tags, as coisas. E nisso, ainda nem tinha celular, né? Ou já tinha? Não tinha. Era na época do BlackBerry. Meu Deus. E aí, depois, quando surgiu o iPhone, que eu demorei muito a comprar, a trocar, porque eu amava o BlackBerry, foi na época do Instagram. Então, eu demorei a entrar um pouco no Instagram, porque eu era apegada naquele BlackBerry. Não, BlackBerry era o máximo. Eu lembro do mousezinho, que era, tipo, uma bolinha muito difícil de mexer no BlackBerry, mas achava muito chique, muito legal. E é interessante o fato de não ter referências e criar uma coisa, basicamente, uma ideia. Claro, você teve a sua inspiração ali no que já tinha, de celebridade e gringa, mas é muito difícil criar isso. Mas, ao mesmo tempo, é muito legal você, hoje em dia, ser a pioneira nisso, né? Mas era o que a gente estava falando. Interessante para onde está indo esse papo, muito de criatividade, porque você é uma criativa. Isso é uma característica muito grande sua. E eu também amo criar. Então, a conversa que está indo para um lado diferente, legal. Nunca é do nada. E você sabe. Então, tudo é de algum lugar. Eu comecei a ler um livro que eu parei de ler, mas eu vou retomar, sobre criatividade, que fala que até os Beatles não são do nada. Então, a criatividade, ela vem da nossa vivência e das nossas referências e tudo que a gente vai armazenando na cabeça. E que, se você estimula, uma hora faz... E aí você, tipo, tive uma ideia. Então, assim, é isso. Os formatos, eles vêm de algum lugar. Então, no meu caso, eu criei formatos proprietários de... Proprietários. Formatos para blog, né? Que funcionaram e foram replicados. Mas que vieram de outras referências que eu tinha. A própria casa dos youtubers é um remix de casa dos artistas. Sim. Vamos pegar essas pessoas que são criadores, celebridades da internet. Foi uma ideia maluca que, tipo, deu certo. A gente fez aquelas duas edições. Inclusive, eu tenho muita vontade de fazer uma reedição com todo mundo. Maravilhoso. Seria legal, né? Imagina. Mas será que, tipo, você queria fazer uma coisa meio Big Brother, meio reality filmando, filmando? Porque eu lembro vagamente das coisas da casa dos youtubers. Eu estive, eu e mais umas 15 pessoas. Mas a edição que você foi, não foi tão legal quanto a primeira. Não foi a primeira que eu fui? Não, a sua foi a segunda. Foi a segunda. Porque a primeira... Gente, a primeira eu nem lembro. É. Foi a Bianca. Foi a Evelyn Hegley. Foi o Vicky Celidono. Jura? Não, eu não. Você não foi nessa. Nossa, então essa primeira foi, tipo... Foi muito experimental. E aí as pessoas foram sem saber o que era. Chegou lá, deu muita liga. E tava no começo do boom do YouTube. Então, assim, todo mundo ganhou, assim, 100 mil seguidores, 100 mil inscritos. A Preta Gil viu a movimentação na casa, mandou mensagem, eu quero ir pra aí. Foi. O Porta dos Fundos, João Vicente e Gregório, foram de alegres, assim. O que vocês estão fazendo aí? Deixa eu ir pra aí. E foram. Então, foi, tipo, pra o propósito, foi muito legal. Na segunda edição, já tava num outro lugar a história dos youtubers. Tava muito bombado. Então, a gente não conseguiu fazer a turma exata da química que a gente imaginava que seria ideal. E eu senti que, na hora, as pessoas ficaram meio apartadas ali. Sim. Não deu uma liga na turma, que é muito importante. Não foi um turmão, né? Ficou... É, ficou meio células ali, sabe? Sim. Gente, mas eu lembro que foi fantástico, porque a casa era maravilhosa no Rio. Foi, sei lá, uma semana... A Anitta tocou. Lembra que a Anitta... Eu lembro que a Anitta tocou. Eu estava do lado dela. E eu ficava tentando ver se ela realmente estava sendo DJ, ou se ela só tava, tipo, colocando uma música no Spotify. Aí eu tava, tipo... Será que ela sabe ser DJ? E aí, realmente, eu lembro, teve... A Sabrina foi. A Sabrina foi. Gravou pro programa dela. Eu fiz essa tatuagem, ó, naquele dia. Mentira. Com seu amigo Pedro. Com meu amigo Pedro, é verdade. Não, Máximo. Foi demais. Foi muito legal. E a casa era, tipo... Logueiras numa casa. Imagina. Era maravilhoso. Imagina se a gente junta esse povo todo hoje. Eu, você, Bianca... Não, e é engraçado porque... Sete anos depois é muita diferença. É muita diferença. Então, esse povo hoje, tipo, não mesmo a galera, mas uma outra galera hoje numa casa, eu acho que ia ser, não caótico, mas eu acho que seria um pouco diferente. Seria. Porque a gente já era conhecido, né, na época, mas hoje em dia acho que tem um outro nível de conhecimento. Tipo, hoje em dia tem o TikTok. Então, imagina, você tá numa casa com um monte de blogueira, você faz um vídeo de dois minutos no TikTok, pode viralizar... Sei lá o que pode acontecer. Então, acho que na época ainda era um pouquinho mais equilibrado. E sabe o que seria legal? A gente já tá fazendo brainstorming aqui no meio do negócio. Por quê? Imagina se faz uma casa de criatividade. Aí, por exemplo, faz uma campanha assinada por você, da G.E. Beauty. Temos uma ideia. E com a influenciadora tal e um collab da Boca Rosa. Entendeu? Dá pra sair algumas coisas daí. A gente fala depois. Não, mas muito legal ter todas essas ideias. E eu concordo totalmente com você na questão de sempre sair de algum lugar. De fato, né, não sai do nada. Muita gente que fala comigo e comenta nas minhas coisas e me segue até hoje e fala Nossa, você, sei lá, foi pioneira no Vine. E não foi. Tipo, foi um grupo de... Assim, um grupo pequeno até. O Vine é um antigo TikTok, né? Isso. Só que era mais rápido. O TikTok não é... Você consegue falar num período maior. Mas no Vine era uma plataforma que o vídeo tinha seis segundos. Gente, é uma loucura. Era o período que eu falava mais rápido. Tipo, eu conversava com as pessoas, eu não conseguia conversar porque eu falava muito rápido. Na sua vida? Na minha vida. Porque eu tava acostumada a fazer de Vine. Aí eu... Aí a pessoa falava... Meus pais falavam o que a Maria Júlia tá fazendo no quarto dela que ela fica com o celular. E era muito legal. Eu nem lembro de como funcionava isso. A Lele Pons explodiu lá. A Lele Pons. É verdade. E aqui no Brasil foi um boom, mas não durou muito. Não durou muito. Só que assim, eu criei a minha conta e em cinco dias eu tinha 250 mil seguidores. Então, foi muito... Sei lá, bombou agora, criei agora. Mas não foi com a pretensão também. E aí acabou virando um grupo ali de pessoas. Mas é interessante porque as pessoas me veem muito como uma pessoa que criou certas coisas, mas eu não criei de fato as coisas. Por exemplo, podcast... Você ocupou territórios muito cedo. Exato. Isso é interessante. Mas sabe uma coisa que eu sempre achei de você muito legal? Que você não espera um formato perfeito para executar. Você ocupa rápido. E acho que isso é legal de falar aqui nesse papo. porque é uma coisa que os criadores... É uma coisa muito positiva para os criadores. Porque o que vale no final do dia é a sua espontaneidade do seu conteúdo. Não você está... Você está num cenário massa aqui. Depois de quanto tempo que você ocupou o espaço podcast? Então, eu acho que tem muito disso. Bota um microfone na sua casa e o assunto que você vai falar é muito mais importante do que o cenário. O cenário é errado, mas assim, não é o principal. Você pode ter um cenário e não saber formular o que você está se propondo. Exato. É, eu acho isso muito legal e uma das coisas que eu priorizo... Eu tive ali um período em 2019 onde eu falei, não sei se eu quero mais fazer o que eu faço. Não sei se eu quero continuar com o meu Instagram. E a minha ideia era deletar tudo. E aí, porque eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, eu fui ser monitora de um acampamento de adolescente. Então, foi uma experiência totalmente diferente. Foi um sabático, assim. Foi. Só que eu tinha que cuidar de adolescentes e crianças que falavam outra linda. Você gostou? Eu amei. Só que enquanto eu estava lá, eu pensava, gente, eu nunca fiz outra coisa sem ser isso. Porque eu comecei a trabalhar com a internet e eu estava no segundo ano do ensino médio. Sim. Então, eu estava prestando o Enem, mas ao mesmo tempo, mas eu já estou trabalhando. Será que eu realmente vou fazer uma faculdade? Foi essa loucura. E aí, depois que eu voltei dos Estados Unidos dessa experiência, eu falei, beleza, existe um outro mundo fora da internet com horários, eu tenho que prestar conta para uma pessoa. Você gostou disso? Eu adorei. Gente, o ser humano é muito doido, velho. Só que é o que eu adorei. Exato. E aí, eu voltei para o Brasil e aí eu fiquei meio em crise. Eu falei, gente, eu acho que eu sou boa em outras coisas também. Eu não acho que eu tenho que só ficar no Instagram. Na verdade, eu acho que eu estava em crise com formatos de coisas que eu já estava fazendo há muito tempo. E foi ali que eu fiz o meu curso de Fashion Styling. Eu me inscrevi e fiz matrícula no dia, porque eu sou meio assim. Qual é o seu signo? Gêmeos. Com lua em aquário e ascendente em sagitário. Uma boa pessoa. Livre e criativo, né? Eu sem aquário também amo. Eu amo. E aí, eu tive essa crise aí do que fazer. E eu realmente estava disposta a... Gente, por que não ser anônima? Eu sei que eu não vou ser anônima, porque as pessoas ainda... A não ser que eu mude o meu rosto. Mas acho que as pessoas ainda vão me reconhecer. Enfim, eu fiquei pensando profundamente sobre isso. E aí, logo depois, comecei a ouvir alguns podcasts, algumas coisas. Eu falei, como que grava podcast? E aí, eu fiz um tweet. Como é ter um podcast, tipo... É igual o YouTube, que você faz por conta própria e sobe o áudio. E aí, o Lucas da Fresno, um amigo, falou... Chama o Alexandre, que ele é dono de uma agência de podcast. Eu chamei. Ele falou, vamos fazer, vamos fazer. E isso foi começo de 2019. E também não tinha nenhuma referência aqui. Sim. Hoje a gente tem muitos, né? Nossa, a gente podia do nada podcast, né? Sim. Então, foi interessante. E da conclusão que eu tirei desse período que eu fiquei em crise, que de tempos em tempos é normal a gente ter, foi que o que vale pra mim é a minha dedicação, a qualidade do que eu tô fazendo, muito mais do que só fazer por fazer, assim. E ter uma constância de uma certa forma. Claro que num podcast não é um bom exemplo, porque não é pela constância, mas é uma coisa que eu também não desisti. Então, é algo que eu acho mais válido, porque tudo que a gente faz hoje é muito rápido. Então, a gente pensa, putz, deu uma semana que eu tô fazendo esse formato, eu preciso mudar pro próximo? Preciso fazer vídeos mais rápidos pra bombar? Eu preciso o Rios quanto mais rápido melhor? Eu acho que no final, quem decide é o próprio criador de conteúdo, o que ele vai fazer com o conteúdo dele. Tem público pra tudo. Sim. Você tem que fazer o que te faz bem, o que te faz feliz, assim. Porque tem nicho pra tudo. E eu tenho muita agonia também quando as pessoas querem colocar pra baixo certo tipo de conteúdo, só porque não é o conteúdo que elas gostam de consumir. Sim. É muita pretensão. O Brasil é gigantesco, sabe? Tem muitas realidades dentro do país, tem muitos níveis de tudo, assim. É muito recente o poder aquisitivo do país, assim. O poder econômico, quer dizer, do país. Então, às vezes as pessoas mais cabeça querem dizer ai, mas acabou a era da dancinha. Gente, não acabou. Eu vi isso ontem em algum lugar. Ridículo isso. Não acabou? Você faz dancinha? Eu não faço não, mas tipo assim. Não, eu não faço porque eu não sou boa, mas tem muita gente que consome. Sim. E eu acho que é muita pretensão a pessoa, se ela não gosta, ela dizer que não é válido. Sim, concordo. E é isso. E aí eu achei interessante você falar que você já é de uma geração que já nasceu, meio que na... Quantos anos você tem? Tenho 24. Eu tenho 35. Então, são 10 anos de diferença aí. Eu nasci numa época que eu vivi o bom início da minha vida sem internet. Então, assim, eu lembro da minha primeira interação com o Google. Aí eu busquei Hello Kitty. Jura? No Google pra ver as imagens, assim. Aí eu imprimia, eu criança, sei lá, 8, 9 anos. Eu imprimia e recortava, colava no caderno. Tipo, umas coisas bem analógicas. Mas aí, tipo, sei lá, meus irmãos já nasceram nessa era. Então, você, além de nascer, começou a trabalhar nisso. Então, assim, agora, então, com o TikTok, com o OnlyFans, eu briso muito nisso. As pessoas, tipo, já nascem com a opção de trabalhar direto com a internet. Qual o papel da faculdade nisso? Qual o papel da formação nisso? Que profissões vão vir pra essas pessoas que estão nascendo agora? Como é essa loucura de... Essa loucura não, essa coisa diferente de você muito cedo ter dinheiro pra bancar sua família, se você quiser. Sim. Entendeu? Tipo, aí inverte, né? Qual o papel dos... Como é que os pais vão educar e ter uma hierarquia ali com os filhos? Nunca pensei nisso. É uma mudança de comportamento muito forte que a gente tá passando agora. Sim. De mercado de trabalho e tudo. Sim. E o Brasil é muito... É muito... Não posso falar a palavra? Peça importante nisso. Porque nós somos um país muito grande, que é obcecado por redes sociais e muita gente e que tem um desequilíbrio de distribuição de renda muito significativo, né? Então, o que é que vai sair desse caldeirão nesse sentido? Boa pergunta. Né? Nunca tinha pensado nisso. É. Tipo, nesse formato, o que a gente tá vendo que é uma coisa muito rápida, isso já é nítido, a gente está vivendo essa era de coisas rápidas. A gente não é que a gente tá ouvindo falar, a gente está aqui. Às vezes, eu fico pensando como que a gente vai olhar pra esse tempo agora, quando a gente for idosa, assim. É. Porque a gente tá vivendo... Nós somos personagens desse momento. Então, a gente vai poder contar pros nossos netos. Ah, então, eu fiz isso. Tipo, eu gravei o podcast, eu fazia isso. Gente, imagine. E, provavelmente, eles vão estar muito mais avançados do que a gente. É. Porque os nossos avós viveram coisas muito legais, apesar da gente estar mais avançado que os nossos avós, mas são outras histórias. Eu também não consigo imaginar. Eu, ah, não sei. Você já viu aquele filme Jogador 1? Não. Eu também não, mas eu sei a sinopse. Eu tô pra ver. Uma amiga minha que eu admiro muito, a cabeça dela, ela falou que é um dos filmes que ela mais tá amando agora. Que é um garoto que tem uma classe CD, assim, mora num... Não posso falar. Numa comunidade. Não sei onde se passa. Ele não tem grana na vida dele. Só que ele é muito bom jogador no metaverso. E ele é o rei do metaverso. Então, quando ele coloca o óculos, ele vive uma realidade que ele é rei no lugar onde ele tá. E, quando ele tira, ele volta pra realidade dele, que tem um monte de coisa faltando. E aí tem todo um desenrolar aí em cima disso, assim, de que talvez as pessoas vão ter acesso a viver realidades e viver experiências muito diferentes, tipo, assim, em qualquer lugar do mundo. Sabe? Numa favela, num país subdesenvolvido, sei lá. A pessoa ser uma pessoa... É, ou conviver com pessoas diferentes, ou, tipo, aprender coisas diferentes, ou ser... Ganhar dinheiro. Tipo, esse cara... O universo de games é um universo que dá muito dinheiro, né? Sim. Então, imagina o cara lá, sei lá, na rocinha, põe o óculos, é um super jogador, ganha muito dinheiro sem nem... Sabe? Nossa, ela tá alugando, assim... É, eu adoro essas coisas. Não, maravilhosa. Eu tô com um prédio já, não é nem mais um triplex. Mas isso é muito doido. É muito doido. Isso é muito doido. E tá muito aí, já. Sim. Tá muito aí. Não, o que eu acho intrigante dessa questão da internet é que tudo muda muito rápido. Sim. Então, a gente não tá falando que o Instagram... Faz 20 anos que o Instagram existiu. Não. A gente vê pelo iPhone. Sim. Quando eu mudo pelo... Sim. Quando eu tento olhar, sei lá, quero ver uma linha ali, uma linha do tempo, eu olho o iPhone. Eu falo, gente, a gente tá no iPhone 20, eu lembro do iPhone 2. Eu não lembro do 1, mas eu lembro do 2. E do iPod? Sabe? Umas coisas... Eu tenho um pouco de medo disso. Assim, um pouco de medo. Eu acho que eu até sou essa pessoa que tento ao máximo ser o mais analógica possível. Eu tava comentando com o pessoal na hora que a gente tava almoçando que eu não tenho Pix, o meu cartão, ele é de inserir, ele não é de aproximar. Toda vez a pessoa pode aproximar, e eu, não, é de enfiar, é de inserir. E eu tô, assim, mas não por a questão, quero ser analógica, mas eu realmente, ao mesmo tempo que eu tô nesse mundo que é muito atualizações e tal, eu tento me proteger de alguma forma, porque eu acho que eu tenho um certo receio. Sim. Também é algo que eu gosto, né? Então, fotografia analógica, coisas analógicas, é algo que eu sou apegada. Eu queria que o meu atavesso flopasse, queria muito. que flopasse, na minha cabeça flopa, porque eu não sei nada sobre o meu atavesso. não, eu acho que, de certa forma, flopou, porque não está acontecendo no tempo que se esperava, né? Mas eu acho que, eventualmente, ele já existe no mundo de game, né? Mas eu acho que da maneira que o povo esperava, Mark Zuckerberg, etc., não rolou. Porque ele tá botando os óculos em promoção, então quer dizer que deu alguma coisa. Muito bom, eu quero esse óculos, Eu tenho, eu tenho. Eu tenho, eu não uso, gente, eu sou ridícula. É uma vovó, né? Porque eu comprei e tá na gaveta. Eu liguei ele. Eu sou ridícula. Mas o que você faz? É tipo, o que você faz nele? Tem mil coisas, mas eu não... Eu tô tão interessada no Metaverse que eu comprei, tipo, não, vou pesquisar, eu tenho que saber disso, e aí eu... Mas ele é como se fosse uma tela de um computador? É foda, viu? Você bota, e aí só na introdução do negócio já é incrível. Você parece que tá em outro lugar. Chega a dar tontura, porque realmente você olha se você tá numa floresta. Aí tem os desdobramentos, né, disso. Eu preciso tomar vergonha na cara e instalar... Mas como que você... Agora eu tô curiosa, porque eu já joguei joguinho, tipo, em Hot Zone do shopping que tem o óculos. Não, é outra coisa. É, eu tô com essa ideia desse óculos. Me convenceu a comprar quando uma leitora me mandou um direct, eu tava postando sobre isso, ela falou assim, eu moro nos Estados Unidos, meu marido comprou, eu fiquei pé da vida que ele gastou dinheiro nisso. Quando ele botou em mim, eu falei, eu nunca vi nada igual, porque você realmente parece que tá em outro lugar. Entendeu? Às vezes é bom, né, estar em outro lugar sem precisar sair do lugar que você tá. Então, tem várias coisas positivas, né? Tem algumas coisas positivas, mas é um pouco medonho. Porque não é um Nintendo, sabe? Que é tipo, é um videogame, mas ele ainda é é ruinzinho. Pô, nada contra o Nintendo. Amo o Nintendo. Não o Nintendo atualizado, mas tipo, ele ainda é tipo, ah, pô, é um joguinho, é tecnológico, é, mas ainda é um joguinho. Esse negócio é tipo, você mexe a cabeça, o negócio, você mexe o seu olho. Tem uma amiga minha, essa mesma que me falou do jogador 1, que ela usa muito filtro, ela usa bastante, face app. E aí eu falo assim, menina, para de usar isso, tipo assim, fica bonito, mas... Face app, tipo, face tune? Mas tem o face app, que é além do face tune, que você aperta uma cara e faz a cara na hora. Sei. E ela usa bastante. Eu falei, não precisa estar usando muito, ela já tá em 2050, ela amiga, deixa eu te falar, ninguém tem apego mais com a reality, tipo assim, já é, você entende que a gente passa tanto tempo na tela que já é como se fosse a minha, meu personal, o meu avatar. ela falou assim, isso aqui... Meu Deus, ela literalmente está em... Ela falou assim, eu não tenho apego não, pode achar o que quiser. É porque, se você for parar para pensar, quando, se for para o metaverso ou qualquer coisa assim, vai ser a sua persona digital tão importante quanto a sua persona real. e aí ela sente que as pessoas já estão desapegando de uma maneira que as pessoas não estão percebendo a realidade dos... Sim. Por conta dos filtros, etc. Sim. Então já está descolando um pouco. Porque você passa tanto tempo em tela e no Instagram, tem tanta importância no Instagram na vida das pessoas hoje em dia, que esse peso com a imagem já está ficando, ganhando mais peso no Instagram, assim, ganhando cada vez mais do que na vida real. Eu não sei se você me chamou aqui para falar sobre isso. Não, eu estou adorando. Mas se você quiser mudar o assunto, a gente mudou. Eu só ia falar que eu vou assistir de novo esse episódio porque eu já estou assim... Assiste tudo. Tem que ver tudo de novo atualmente. E o nosso episódio quando sair eu vou assistir de novo. Sim. Só para eu me dar uma refrescada e eu ir atrás dessas coisas para eu não esquecer de pesquisar sobre tudo isso porque eu também sou muito curiosa. Inclusive esse óculos eu quero entrar dentro dele para ver. Eu vou te prestar para você não ter que gastar o dia. Fechou. Ah, mas se está em promoção às vezes vale a pena. Se deu uma fupada, se der um cupom. Exato. Nesses anos todos você fez muitas coisas diferentes dentro da internet. Qual foi a coisa mais legal e com certeza também quero que você fale sobre G-Beauty. Sim. Coisa mais legal que para você foi nossa, ainda bem que eu faço o que eu faço ou que te trouxe uma satisfação muito... Enfim, você não faria uma coisa diferente do que você já faz por conta disso. Eu sinto que eu já fiz eu já fiz tanta coisa tanta, tanta coisa e eu sinto que às vezes eu até me aproprio pouco nesse sentido de ter feito sabe? Sim. Certas coisas assim porque de fato eu criei aí é o meu ascendente em leão que está tomando aqui o microfone eu criei formatos muito importantes na internet. Você falou um pouco da casa que é replicada bastante hoje em dia de casa de criação de conteúdo a história do reality do Camivic uma coisa completamente que veio espontânea era no Vimeo que a gente fazia e que foi um formato muito até hoje tipo muito feito assim reinventado né? Mas eu acho que e tem a Gé Beauty claro projeto social Gé formando líderes que são todas evoluções de dobramentos assim de maturidade dentro do trabalho mas eu acho que atualmente uma coisa que eu me orgulho muito e aí vem um pouco do meu livro foi gatilhado pelo meu livro que eu lancei em 2018 quero escrever outro vieram os TED Talks eu fiz dois TED Talks sobre autoestima e sobre independência feminina e eu acho que essa estimula estimular as pessoas a destravarem elas mesmas porque eu acho que isso foi uma coisa que aconteceu comigo e quanto mais eu sou eu mais eu me sinto poderosa de verdade assim tipo ninguém pode chegar pra uma pessoa que se conhece e apontar o dedo ou falar qualquer coisa a gente fica muito mais frágil quando a gente fica sim exato então eu gosto de estimular isso nas pessoas no meu dia a dia de ser original de se soltar quando eu sinto que isso tá acontecendo até na minha própria audiência que são pequenas demonstrações não é uma demonstração massiva mas uma pessoa que vira me mandou um direct falando e eu vejo que ela tá entendendo a energia que eu tô querendo passar ali isso pra mim é 10 de 10 sabe isso é uma coisa que me deixa orgulhosa hoje em dia e ele reflete em tudo né não total eu acho que seu público provavelmente é a maioria mulher né feminino ou não eu tenho 30% de homem bastante o meu é 50 mulher 40 homens é muito homem é muito homem é muito homem você me posta muita foto de biquíni é engraçado se eu postasse então imagina um follow é não eu tô brincando não imagina eu não posto muita não eu acho que é mais o conteúdo de livro de resenha eu acho que no meu caso é que como eu falo muito de fotografia e fotografia é muito amplo sim é verdade tem muito fotógrafo muitas pessoas do audiovisual enfim então meu público mudou muito de uns anos pra cá que era muito adolescente muitas meninas e mulheres que também hoje em dia a faixa etária mudou completamente cresceram com você exato exato então com certeza pra essas pessoas que te seguem e me seguem também porque é o mesmo universo apesar de ser uma geração diferente conteúdos diferentes e e tem um peso que é isso que você falou às vezes a gente não se apropria tanto ou não dá tanta importância porque a gente já fez tanta coisa a gente é mais desapegada assim né mas quando a gente para pra pensar você fala putz sei lá fiz essa coisa essa coisa foi muito importante às vezes a gente tem que lembrar eu contribuí pra isso aqui exato pra isso acontecer eu tenho meu dedo aqui exato isso é muito legal isso é mesmo que só a gente tenha essa consciência tão né tão sim porque eu sinto que às vezes tem gente que se vende eu me vendo bem tá porque libra com leão dá bom nesse sentido mas eu vejo que às vezes tem gente que se vende muito bem né e tipo às vezes nem foi a pessoa que criou a coisa a pessoa fala tanto eu tiro o chapéu assim acho que eu preciso me vender mais ainda eu acho ótimo você é muito inteligente então assim isso já é um ponto cativante e diferencial sim porque eu aqui já aprendi muitas coisas em pouquíssimo tempo de conversa como que foi pra você criar a sua marca você empreende além de trabalhar com tudo isso como você dá conta de tudo isso e como você teve essa ideia de criar assim a ideia não foi nada romântica até já falei alguns podcasts mas é sempre legal trazer que eu fui plagiada e sim criaram uma linha garota estúpida não acredito juro por Deus bota no Google as embalagens com o nome do seu blog com o nome do blog e aí nesse processo que eu fazia muito licenciamento né você sabe como é o formato você cria a coleção com a marca que já tem toda a estrutura você ganha um percentual nas vendas um mínimo garantido tá tudo certo não tem B.O. nenhum você recebe seu dinheiro tá tudo ótimo e aí quando aconteceu isso eu sempre fui muito maníaca de registro sempre tive tudo registrado que é super importante pra quem trabalha né com criação sim e aí eu tirei do ar a marca do cara tirei os produtos das prateleiras e tal e aí me deu esse estalo de tipo eu também tava passando por uma crise na época de nossa eu não aguento mais viajar eu não tenho laço com ninguém eu não consigo formar laços com meus amigos mais porque eu tô sempre no avião ninguém sabe em que país eu tô isso me dava uma aflição era tipo pauta da minha terapia principal eu falei ah se eu criar uma marca aí depois eu vejo um escritório posso ter uma rotina então eu acho que eu vou substituir essas viagens por uma coisa tão importante quanto que é ter uma marca e aí eu vou ganhar essa rotina que me tá faltando e a minha cabeça vai aceitar porque como eu amo meu trabalho imagino que você também ama eu não posso tirar uma coisa importante sem substituir e aí foi assim que eu comecei a me engajar na história da G.E. Beauty e fiz a marca do zero eu sou minha própria investidora sou eu sabe e aí tem tem três anos de marca tudo isso já foi na pandemia então que você lançou e era só online ou sempre foi uma ideia ter físico era só online só que aí rapidamente a gente percebeu assim e alteramos o business plan pra ter loja própria física também porque no Brasil tem um teto de crescimento o digital né de novo é um país muito grande tem frete logística tem vários empecilhos de você né e tem uma cultura muito de shopping de comércio de varejo físico no Brasil né e aí a gente começou a olhar também muito pra loja física então eu já vi uma loja sua no shops no CJ shops exato muito legal muito lindo sempre vejo as garotas que eu sigo no meu instagram é você eu trouxe pra você obrigada já quero testar no meu cabelo que agora eu dei uma pintada nele então eu quero usar produtos novos diferentes mas muito linda sua marca parabéns acho que é muito sua cara acho que assim seu cabelo é maravilhoso então seu cabelo que eu vou vender exato seu cabelo ele já vende a sua marca muito legal eu uso há quatro anos o produto porque tem um ano da pesquisa eu nunca conseguiria vender um produto que eu não fosse orgulhosa então assim as pessoas falam ah eu uso é melhor do que produto importado é melhor várias marcas tipo caríssimas e importadas meninas que moram fora tipo trazem de encomenda a gente vai começar a entregar pra fora já já então assim isso é uma grande satisfação não adiantava eu criar um produto que eu não acreditasse não total total e tem alguma outra coisa que você tipo algum outro caminho ou uma coisa que você ainda não fez que você gostaria muito de fazer por exemplo você já tem uma marca agora sei lá talvez ah não quero continuar com a marca ou quero levar a marca pra fora ou sei lá fazer uma coisa diferente porque você você é muita coisa você faz muitas coisas às vezes eu tenho que focar nas coisas pra dar continuidade mas assim a minha meta agora é fazer a Jea Beauty virar no sentido de furar a bolha furar a minha bolha ganhar uma independência então melhorar a estrutura da marca trazer mais gente etc e trabalhar o Garotas Estúpidas também como veículo porque a gente tem uma audiência enorme um engajamento muito legal e conseguir separar o Garotas Estúpidas de mim porque eu vim do Garotas Estúpidas sim eu sou super orgulhosa disso porque eu não sei de nenhuma outra influência que conseguiu se separar do blog e manter o blog tão forte sim entendeu então assim eu acho que a gente tem um ecossistema pronto e eu quero interligar ele cada vez mais não você tem ele assim completamente pronto ele inclusive pode servir de modelo pra quem quiser gente quem quiser comprar o ecossistema e tentar não acho incrível porque tem a marca influenciadora e o veículo né não e o seu blog funciona como blog ainda tipo um site sim ou só Instagram funciona como site como marca incrível Camila você é uma máquina de trabalho você trabalha muito você tem Capricórnio não mas eu trabalho muito mas eu dou muito valor minha vida pessoal viu eu dou muito valor eu não e assim eu acho muito poderoso também você tomar as decisões do que você quer fazer de verdade sendo fiel ao que você está afim sabe então às vezes desacelerar é uma opção às vezes tipo escolher diminuir é uma escolha legal também então eu adoro ter meu dia a dia com meus amigos com minha família com sair sabe então eu não troco isso por sim acho que as pessoas às vezes olham de fora e acham que a vida minha vida pode ser só trabalho e não é tipo assim eu divido muito bem o meu tempo não isso é ótimo tem coisas que são sagradas no meu dia sim conseguir dividir é uma loucura né é muito difícil de fato dividir mas eu acredito é igual isso que você falou né que você passou muito tempo em avião você não conseguia ter lasco as pessoas acho que a gente tem muitas fases nossa tô focada muito no trabalho mas eu tô faltando aqui não tô conseguindo dar atenção pra minha família ou pros meus amigos mas enfim acho que você passou aí por um caminho de muito aprendizado até você ter essa conclusão de tipo hoje eu consigo equilibrar as coisas né que é algo ótimo acho que você fica plena e mais tranquila pra fazer tudo perfeito exato mas eu acho que a gente tem que sempre ficar reanalisando o que a gente quer naquele momento né que estiver pesando mais a gente vai se dedicar mais exato e você como é que você faz essa divisão mas Juí conta um pouquinho contas estamos aqui no estupital essa divisão olha eu faço basicamente tudo então esse ano eu tô na fase de delegar e trabalhar mais em equipe e não fazer tudo sozinha mais mas você faz sozinha sozinha tipo a criação das coisas é tipo também eu sou meio assim também tudo sai da minha cabeça e aí beleza vamos executar é óbvio que agora por exemplo esse podcast ele só tá acontecendo porque tem muitas pessoas envolvidas eu jamais sozinha conseguiria fazer mas as minhas publicidades que é o meu trabalho principal o seu principal produto é o público é a publicidade é eu tive ali em 2018 eu criei um site pra vender algumas coisas que a ideia era ter coleções meio atemporais sei lá de mês em mês a cada seis talvez e aí eu fiz ali uma tentativa vamos fazer umas peças vamos ver como é que que isso sai só que como eu tenho essa grande dificuldade de criar e não é nem criar é co-criar eu acho que é a melhor palavra de ter que delegar ou passar uma ideia minha pra outra pessoa porque eu sei que vai ficar diferente sim da mesma forma que eu reconheço que ter mais gente pensando ali agrega demais na época eu beleza quero estar à frente só que eu sempre trabalhei com publicidade então ah cadê a Maju a Maju está criando um conteúdo ela está gravando uma publicidade ela não tem como ver isso aqui enfim não tinha como eu ficar na frente do site e aí percebi que a produção que a gente estava que a gente tinha conseguido não era o que eu esperava o que eu mais gostava falei putz se não tiver maravilhoso e eu não tiver muito orgulhosa e amando isso não tem porque eu fazer isso então foi uma tentativa então várias coisas eu já fiz não gostei eu fiz amei continuei mas esse ano eu acho que eu estou mas até para eu dar conta de fato e não surtar sim mas eu eu estou mais assim nesse momento também equilibrando as coisas eu estou noiva então caso ano que vem menina eu já estou noiva quase um ano sim eu noivei em junho do ano passado então também tenho outras enfim coisas acontecendo exato outras coisas acontecendo mas eu acho super válido isso sabe eu acho que é importante falar disso sim porque as pessoas falam muito sobre fazer o que você está fazendo o que você está pensando sempre o profissional sempre tipo assim o que que vem aí sabe e eu acho importante dizer eu fiz isso eu também já tive um e-commerce na época que eu morava em Recife eu fechei foi a melhor decisão da minha vida e tipo falar sobre as tentativas que não dão certo que você aborta a missão e volta exato não tem problema nenhum fazer isso eu estava falando com a Lu Ferreira ontem ela abriu uma marca de wellness fotógrafa não a chata de galocha não conheço a chata de galocha é depois você vê ela é da minha época e ela fechou a marca dela eu falei Lu eu fui ver tua marca aqui no Instagram não achei ela ah menina fechei ela falou eu não estava dando conta do que como eu queria estava atrapalhando o meu business de coisa enfim tomou a decisão e é isso gente não é a gente tem esse privilégio querendo ou não se a gente quiser empreender criar uma marca do zero o que seja a gente tem um público então a gente não precisa pagar pessoas para divulgarem a nossa marca então a gente já tem ali um privilégio maior que as vezes uma pessoa que quer começar do zero ou que não tem um perfil para divulgar ela tem um outro caminho totalmente diferente totalmente diferente mas ao mesmo tempo também ter público não significa que vai dar muito certo é então as vezes envolve muita coisa né envolve o produto a parte administrativa exato logística exato o meu caso eu desisti porque eu falei eu gosto de moda mas não essa moda que eu tenho que ficar reciclando reciclando não inovando as coisas o tempo inteiro peças novas o tempo inteiro eu já sou a pessoa que amo brechó eu amo guardar as peças e usar depois de cinco anos dez anos então foi mais nesse sentido também que eu olhei e falei dá muito trabalho então ah por que não fazer uma marca de maquiagem porque é muito comum né as pessoas do nosso do nosso universo de influenciadora criar marca marca de cosmético de maquiagem e ao mesmo tempo eu também acho isso muito eu acho incrível quem tem eu vou eu só compro o esponjo da Mari Saad tipo assim eu né eu ajudo a Mari Saad eu contribuo eu acho ótimo também e eu acho muito incrível essas meninas estarem ali né na em grandes marcas revendendo e empreendendo mas eu olhei pra isso eu falei não é muito a minha a minha vibe assim apesar de de gostar e isso também é muito relativo elas trabalham já com maquiagem há muito tempo elas já fazem elas já sabem fazer o seu produto talvez seja outro exato é sobre o produto não necessariamente aquele e tem que combinar com a pessoa não é uma regra putz agora você precisa vender maquiagem porque você tem um público e eu acho que existe uma fumaça muito grande nessa conversa toda de marcas de influenciadores porque como você falou hoje em dia pra você do nada começar uma marca do zero sem essa coisa é importante o papel do influenciador dentro da estrutura de uma marca hoje em dia principalmente se ela for digital porém o caminho contrário nem sempre é um caminho de sucesso porque um precisa que o influenciador esteja 100% dentro da marca comprado sabe por mais que ele não esteja tocando administrativa etc ele tem que estar ali tipo que nem a Bruna Tavares e a Mari Saad pensando o produto e eu na minha porque as meninas tem marca com outras marcas de sociedade oceane e a tracto eu acho a da Bruna elas estão dentro não é tipo assim passou fez um post escolheu a cor do batom não é dia a dia da criação se não for assim isso que faz a marca delas ser elas e o influenciador sozinho se ele não tiver a fim de fazer todo o corre de gestão de entender de profissionalizar também então assim muita coisa está aí nessa fumaça e vai vai se manter e como que você faz com seus trabalhos de publicidade já que você tocou nesse assunto de publicidade é um assunto que eu gosto muito de discutir falar com as pessoas porque acho muito interessante essa evolução de publicidade eu acho que o meu começo foi não sabia que dava para ganhar dinheiro me mandaram um shampoo vou lavar o cabelo vou segurar o shampoo do lado do meu cabelo e vou postar essa foto maravilhosa para eu poder ganhar mais shampoo de casa para eu ganhar mais shampoo foi o que deu certo porque eu ganhei mais shampoo e a pessoa vendeu horrores e pô você não quer outro shampoo e eu óbvio que eu quero shampoo e na época o shampoo que eu ganhava era caro e claro que eu vou topar pelo shampoo eu ganhei uma miniatura de perfume eu achei vida tudo de bom você postou postei eu falei gente qualquer coisa que eu ganhava eu postava se eu não postar não vou me mandar mais entendeu no início era assim os recebidos qualquer coisa qualquer coisa sim e isso que você falou da pessoa estar na marca seja a marca dela mesma ou uma marca que ela está trabalhando e anunciando eu acho que eu concordo 100% disso com isso que a pessoa precisa estar claro que não é uma regra eu no caso como eu te falei que eu faço tudo eu amo estar em contato com as pessoas que eu estou trabalhando não gosto de tipo quem está nisso agência e o meu pai que cuida da minha parte financeira e tudo mais então dentro da agência tem outras pessoas com quem que eu estou falando quem está cuidando do briefing quem vai me ligar quem vai fazer reunião quem vai me enviar o produto faz toda a diferença eu gosto porque é o seu trabalho é o que você gosta é a criação eu acho isso eu acho que tipo assim o envolvimento o influenciador tem que procurar se envolver com o sucesso da publicidade que ele está fazendo e isso é uma coisa que eu vi muito forte quando eu fui para o outro lado com o Gé Beauty porque assim não dá para desconectar os números e a conversão e não trazer o influenciador para junto assim o povo fala ah influenciador não é vendedor é sim gente claro que é tem várias métricas a se medir se o objetivo é venda vamos medir a métrica venda é awareness é não sei o que lá isso tudo tem que ser trocado com o influenciador na hora que ele vai produzir aquele publi porque ele tem que estar comprado com você no objetivo e eu acho bom que os influenciadores se acordem para Jesus e se interessarem porque tem muita concorrência então assim e aí vendeu foi bom será que esse formato a gente muda no próximo mês etc e trocando com a marca porque aí também aumenta o seu valor no mercado eu acho que é super importante e eu também sinto que quanto mais eu soltei a mão nesse sentido de fazer coisas mais cruas ou também me comunicar dessa maneira mais solta assim tipo verdadeira vou fazer uma publi agora disso converte mais também sim é impressionante as pessoas elas querem o natural de você não tem acho que a gente pode entrar nessa de tecnologia e vou ser esse personagem vou ser isso mas no final do dia pelo menos eu sou uma pessoa que as pessoas que eu mais gosto de ouvir mais gosto de ver são as pessoas mais naturais e autênticas conecta mais exato não tem como a gente no final do dia não tem o segredo não tem exato atrás de toda produção que a gente faz o que fica é a personalidade total bom agora pra gente encerrar já que você falou sobre segredo não vou pedir pra você contar nenhum segredo mas eu queria que você sei lá desse uma dica que seja de empreendedorismo ou qualquer dica que você quiser que seja um conselho uma frase de efeito qualquer coisa que você queira falar pras pessoas que estão assistindo esse podcast acho que você tem muito pra falar no caso mas você pode eu tenho aquele pequeno problema quando a pessoa fala ai qual é a sua restaurante favorita isso é eu qual é a sua cor favorita é você não tenho eu sou muito fã do Yuval Harari não sei se você já leu os livros dele que fez o Sapiens e o 21 Elições eu falo desse livro todos os dias e o último capítulo desse livro que fala sobre tecnologia comportamento mil coisas é meditação então eu gosto de falar em todo lugar que eu vou assim não sobre meditação específico mas que as pessoas por favor dediquem tempo a se conhecer e a cuidar da cabeça de vocês porque senão a gente vai enlouquecer viu gente porque é muito estímulo é muito estímulo que a gente tem no mundo de hoje etc da vida dos outros então eu acho que é muito importante que cada um cuide se conhecer se cuidar ter interações positivas com os outros porque eu acho que nessas pequenas interações que a gente tem no dia a dia que a gente acha que é muito pequeno isso contribui para um olha o bem poliana para um mundo melhor depois de falar do apocalipse do inteligência artificial eu acho que a gente tem que voltar para o humano se a gente vai querer fazer isso dar certo então eu acho que é isso aí maravilhosa eu amei eu amei que você veio eu amei o seu conselho eu amei o papo também amei poderia sei lá fazer uma parte 2 parte 3 quem sabe na casa das youtubers quem sabe exato uma coisa se fosse um reality no seu eu iria para o Big Brother eu jamais iria Deus me livre também jamais iria vamos fazer seu casamento no reality tá louca vamos fazer uma live mas eu ao vivo com a Rita tocando como DJ acho ótimo obrigada adorei você quer falar onde as pessoas te encontram eu estou no arroba camila coutinho arroba já beauty a minha marca de cuidados com cabelo customizável então vão lá conhecer chique e o garotos estúpidos que é o nosso veículo de modo e comportamento muito legal camila obrigada gente obrigada beijos até o próximo oi olha quem está aqui gente estou realizando o sonho de todos vocês no blog de uma junta é isso acho que você pensar qual é a pessoa do copo se ativa pode se dar um gente deixa eu contar uma coisa a Rafa que está gravando nos vlogs ela apareceu no meu outro vlog eu não lembro qual é o nome talvez o último é o que meus irmãos sério vlog dos meus irmãos em São Paulo a Rafa apareceu e eu só descobri que a Rafa que apareceu é a mesma Rafa que está aqui genial sim tchau tchau